É isso aí, Jacuípe Notícia, estou aqui, vereador Ozeza, acompanhado com a vereadora Flávia, Rafael Brito, estamos aqui na BA84, a obra sinalizada aí, e nós estamos aqui cobrando do Poder Público, tanto como da Governo do Estado, como a gestora de concessão de Jacuípe. E a fiscalizar essa obra aqui, que o povo está precisando dos retornos. Estamos aqui passando a mediação agora da Granja Biribal, que já existe há mais de 30 anos em concessão de Jacuípe, que está ali presente, está dependendo de um retorno aqui em frente. Aqui é a entrada da Gameleira, que tem uma fábrica aqui de grampo, como você sabe, a fábrica é de radiador. Aqui eles têm a parte do pessoal do Ziyoshida, que era o japonês que plantava verdura aqui em concessão de Jacuípe. E nós estamos nos aproximando aqui também da entrada do João Paulo e Otizeiro. Nós precisamos também de retorno nessa localidade. Aqui a presença do vereador Rafael Brito e Flávia também estão aqui presentes. Nós estamos aqui só fazendo essa visita, essa obra aqui, e levar o conhecimento que o povo precisa de carinho, e o povo precisa de melhoras. Não é assim que se trabalha. Com a obra começando, não tem uma placa de estacionamento, não tem nada. Aqui nós estamos chegando aqui a entrada do João Paulo e a entrada do Otizeiro. Nós precisamos de retorno aqui também. Estão vendo aí? Nós viemos aqui, nós estamos gravando com Jacuípe Notícia, que é para tomar de providência. Aqui a entrada do Otizeiro. Aqui tem a outra entrada também do João Paulo. São pessoas que não têm transporte. Eles vivem, às vezes de carona. É um socorro que precisa para ir até o hospital. Eles não têm carro, como vocês mesmos sabem. E estamos chegando aqui agora também. Vocês vão ver a Vila Esperança. Você já pensou do São Luís para cá, para você vir fazer um retorno aqui na Vila Esperança? Ou vice-versa da Vila Esperança, tem que ir lá no São Luís para fazer um retorno para poder votar? Então nós estamos fazendo essa denúncia agora, que é para amanhã não se falar, dizendo o seguinte, que os vereadores não ligaram para nada. Então, hoje eu estou acompanhado com dois vereadores aqui, que nós falamos vereadores S, e vocês vão ouvir também a palavra de Rafael Brito e a palavra de Flávia, ex-presidente da Câmara, que está aqui presente. Pois é, José, você foi muito certivo nas suas palavras. Aonde vai ter ali a divisão central, não é isso? Aonde ninguém vai poder fazer um retorno, mesmo porque é irregular. Aí a gente vai ter que fazer esse percurso todo, seja pessoa ou uma pessoa que vai para a granja lá embaixo, vir fazer esse trajeto aqui, pegar aqui a BR aqui, para poder fazer o retorno lá embaixo. Aonde também se encontra na escuridão, de forma um pouco precária, arriscado. Vão estar tudo de novo para poder ir para a granja lá embaixo. Então, a gente está aqui buscando melhorias. Eu, você e a vereadora Flávia, para ver se o pessoal e o governo se atentam a essa situação e possam nos ajudar, e ajudar a população de concessão de Jacuí. É isso aí. Estamos aqui com Jacuípe Notícias. Viemos aqui fazer, atender o pedido da população dessa área aqui, João Paulo II Oitizeiro, pessoal da firma, que trabalha ali na firma de parafuso. Nós pedimos a atenção do governo do estado, da prefeita Tânia Oshida, no sentido de fazer um retorno mais próximo, que não prejudique a população. A população é essa, muitos nem carros, veículos têm para vir fazer um retorno aqui na Vila Esperança ou no Poço São Luís. É distante. Precisamos fazer isso com atenção, ter cuidado com a população, mesmo porque não tem condição de fazer um retorno lá embaixo, no São Luís, ou vir para a Vila Esperança. Esses moradores precisam de atenção e que o poder público faça alguma coisa por esse povo. Povo sofrido, trabalhador de roça, na faixa de 15 mil habitantes, que é o João Paulo II, deve ter aproximadamente os 4 a 5 mil habitantes. O Oitizeiro também tem na faixa de 6 a 7 mil habitantes. Então, temos de ter atenção e cuidado com esses moradores, porque não é justo andar tanto, pessoal sofrido, pessoal trabalhador rurais, e vir fazer o retorno a uma distância dessa. É isso aí, Rubi, do Jagui Funti, e se aproveitar, Rubi. Nesse embalo todo aqui, pedi a senhora prefeita de Conceição de Jagui, aqui tem uma saída na Nova Brasília, que em troca aqui com a 101, fazer um abrigo, porque todos os dias, 6 horas da manhã, 5 da manhã, o povo fica no tempo aí, esperando, no transporte, e quando está chovendo, é um sofrimento muito grande para esse pessoal da Nova Brasília. Aproveitar aí, prefeita, sei que a senhora tem um carinho muito grande pela Nova Brasília, constrói esse ponto de apoio para esse povo aí, que é o povo sofrido também, como a senhora mesmo sabe. Olha a distância de onde a gente veio, do São Luís, digamos que a gente fosse para a granja, Berimbau, olha a distância, olha o tempo e o percurso, né? Então, acho que a reivindicação aí é em prol da sociedade de Conceição de Jagui e a gente estamos aí na luta, esperamos o apoio do governo e da gestão para que a gente possa obter o nosso êxito, que é melhorias para todo mundo.